Edinho, aqui eu tô em cima da torre aqui pertinho do motorzinho, tá vendo? eu tô em cima do elevador aqui do estaleiro, vou te mostrar pra baixo o elevador lá embaixo aí, vai mostrando o cabo de aço tá meio que o bicho tá lá embaixo, a mulher tá até pra ficar doido comigo em cima desse estaleiro aqui morem! dá um tchauzinho pro Edinho dá um saludo pra Michelle Edinho e Marlene amém Bruninho, dá tchau pro ti aí Edinho, ó aqui dá pra ver os apartamentos tudo aqui de cima ó, pra ver o industrial todo nessa porra desse tempo ó o morro da Chapada isso aqui é a rua sentida, indo lá pra Calamanha, tá vendo? vamos seguir a rua pra você ver pro lado de lá, lá na Cachava, solta muito quente não dá pra ver direitinho aí tá vendo o apartamento esclarabóia peraí Bruno ó é lá da esquina, tá vendo? tá meio meio difícil de filmar aqui que eu tô com a mão só tá vendo? a escadaria pra descer lá pra baixo, tá vendo? lá a Ferraz não comendo a rua ó ó mostra o outro apartamento aqui da esquina ó ó ó o morro, bicho tá tudo asfaltado aí pra cima a gente, tá bom demais ó ó aí não que asfalta eu te mostro um negócio aqui é boa peraí lá do Alex, do Raimundão tá vendo? lá naquele morro lá ézinho ó tá tudo asfaltado lá que esse carro tá parado aqui, ele tá no zoom da máquina no último zoom oi oi a gente é parabólica ó lá a casinha de pastilha se não, vamos pôr no prédio aqui ó se Deus quiser e pôr perceram nesse tentuco se Deus quiser o morro lá tá não que nós indo aqui é morro lá buscar leite, cabrito, padrié lá a caixa d'água ó vou te mostrar industrial não sei se você lembra esse trem vem lá na que a chapada que é muito aqui dá pra ver tudo parceiro aqui você já tá no céu já graças a Deus aí tá o elevador de novo te mostrar que eu tô aqui na comunhão bicho ó faz bem um trem desse e fica doido ó só no estaleiro ó ó nada com Deus então ó ó aqui ó aqui ó ó Obrigado.